E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu prometi em gravar um vídeo falando sobre a diferença entre fotografar no formato DNG e JPEG, então eu vou gravar um vídeo para vocês explicando direitinho sobre as funções, quais as diferenças desses dois arquivos, os prós e contras de usar cada um deles, beleza? Olha só, estou aqui com o meu app de edição aberto e eu vou editar aqui algumas fotos, eu vou pegar essas últimas aqui mesmo eu já fiz um preset para aplicar, só para a gente ser mais rápido, mais objetivo, porque eu quero explicar a diferença do JPEG e do DNG, não é nem tanto a edição, mas eu quero explicar a diferença dos dois Vocês podem ver aqui, esse arquivo aqui, a extensão dele, ali do lado esquerdo aqui, está dizendo na descrição APC0324.dng e esse outro aqui do lado, IMG9419.jpeg Então, eu fotografei propositalmente desses dois formatos, para mostrar para vocês a diferença que é a utilização dessas duas extensões de arquivo Eu vou primeiro aplicar um preset que eu fiz no DNG, para vocês verem Aqui, 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 chá de casa Beleza, vamos esperar ele carregar aqui e vamos aplicar o preset, ok Apliquei o preset, já mudou a foto Agora vamos lá na outra foto, que é a extensão JPEG Vou aqui pegar, opa, aqui E o mesmo, o mesmo preset Vou deixar de casa Vamos aplicar, espera ele carregar Olha aí, opa, desculpa, vou fazer de novo Ok Aí Ok Ó, você viu que ele deu uma clareada, né Porque como o DNG, ele ficou sub-exposto à foto Então, ele vai ter que reajustar Então, eu vou reajustar aqui, para vocês verem a diferença Eu vou baixar um pouquinho aqui a exposição, para ver se eu chego Tá, aqui, ok Para não ficar muito escuro a foto também Olha só Vou mostrar para vocês a diferença das imagens Esse aqui é o meu arquivo DNG Com o preset aplicado E esse aqui é o meu arquivo JPEG com o preset aplicado Quais são as grandes diferenças visíveis aqui? Aqui no meu DNG Reparem que ali na janela Eu consigo a informação lá do fundo também Eu tenho uma informação do que está lá no fundo Lá na rua Eu tenho esse voal na janela ali E eu consigo visualizar mais ou menos uma árvore lá no fundo Vejo que tem alguma coisa Não está tão claro, lógico Mas eu consigo ver algumas informações ali fora No JPEG Eu já tenho um borrão claro E por que isso acontece? Acontece porque o DNG é como se fosse um arquivo em RAW Ou RAW, né? Que chama Dependendo da pronúncia de cada um Mas é uma extensão que a gente utiliza na fotografia profissional Que as câmeras profissionais elas têm uma extensão E é um arquivo mais cru Ele possibilita uma edição maior O range da imagem, né? O range da imagem É muito mais amplo E o JPEG já é mais compacto Então não me permite fazer tantas edições Ele é um arquivo um pouco mais Como é que eu posso dizer? Ele é um pouco mais simples É um arquivo mais simples Mais leve, inclusive Do que o DNG O arquivo DNG é um pouco mais pesado Ele ocupa mais espaço um pouquinho Mas ele é um arquivo Que te dá possibilidade de edição muito maior Já diferente do JPEG Que ele te limita muito Para editar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Como se vocês têm essa possibilidade De fotografar em DNG Então utilizem essa ferramenta, né? Porque dá muita diferença Na hora de fotografar Suas imagens vão ficar com mais qualidade A possibilidade de edição Vai aumentar Tá bom? Então, aproveitando, né? Se vocês tiverem interesse Eu vou em breve Lançar minha próxima turma do curso De fotografia de smartphone Então não perde Manda mensagem para mim Para eu garantir sua vaga Na próxima turma, tá bom? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado da dica E deixe o seu like aí, né? Ou se você está assistindo pelo Instagram Aperta o coraçãozinho Ou se é pelo YouTube Dá um like aí Um joinha E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Segue a gente também no Smart Fotógrafo E você que já está no Smart Fotógrafo Acessa lá o YouTube Que a gente vai disponibilizar Esses vídeos também Na nossa plataforma do YouTube Tá bom? Valeu! Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho